Olá, paz do Senhor! Estou aqui para fazer esse vídeo falando sobre um pouco da minha experiência como mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe e não sabia que iria ter problemas para engravidar. E passei por alguns processos, ia ter que fazer tratamento, mas Deus havia me feito uma promessa, que eu iria gerar milagres. E o tempo se passou e hoje, para a glória de Deus, eu posso se comemorar mais um ano, o Feliz Dia das Mães, e poder ouvir os meus filhos dizer, mãe, obrigada por você existir, mãe, obrigada por ser minha mãe. E eu quero agradecer a Deus por essa dádiva divina, por poder sentir esse amor, um amor tão grande, que a gente é capaz de entregar a nossa própria vida por amor ao nosso filho, por amor de um filho. A gente é capaz de tirar a roupa do corpo para poder deixar o nosso filho ali coberto. A gente é capaz de tirar o próprio alimento da boca para poder alimentar os nossos filhos. E eu agradeço a Deus, meus filhos, por vocês existirem, porque desde o momento que vocês vieram para a minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu agradeço a Deus porque antes de vocês chegarem na minha vida, eu não imaginava como seria a minha vida com filhos. E depois que vocês chegaram na minha vida, eu não imagino mais a minha vida sem vocês. Quero dizer que eu amo muito vocês. Meu filho Samuel, mamãe te ama. Sofia, mamãe te ama. Deus abençoe a minha vida de vocês. Vocês são tudo o que eu tenho. Amo muito, 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 muito vocês. Quero pedir perdão pelas vezes que sou rude, pelas vezes que me falta paciência. Mas tudo isso que faço, muitas vezes, mesmo errando, muitas vezes é querendo acertar. É querendo que vocês sejam tudo aquilo que Deus projetou para a vida de vocês. E eu, como instruidora de vocês, eu me sinto na obrigação de passar todos os preceitos de Deus, de ensinar a vocês o caminho que deve andar. E eu glorifico a Deus de saber que esses ensinamentos não estão sendo em vão. Eu estou aqui passando este dia para agradecer por vocês existirem na minha vida. Obrigada por todos os dias me fazer uma pessoa melhor. Obrigada por cada beijinho, por cada abraço, por cada dia que vocês olham para mim e dizem Mãe, você está linda. Mãe, eu te amo. Obrigada, obrigada, filhos. Obrigada, obrigada, obrigada. Amo vocês. Amo vocês.